A vida e a morte, minha alma, o enforcado, desespero, esperança, vida eterna. Por que comigo? Acho que pode me dar respostas. E por que você achou isso? Acredita em destino? É claro. Pois ele nos uniu. Não seja presunçoso. Não. Acho que somos iguais. E acho que também sabe disso. Estou interessado em você. Fascinado. Eu quero saber mais. Eu acho que temos mais em comum do que pensa. E existe urgência nesta conversa. E qual seria a urgência, padre? Sei que lutaremos de novo. E breve. Não precisa lutar por nós. Claro que preciso. Por isso poupou minha vida. Você espera que eu pegue minha espada e lute por você contra o Aivar. E fará isso? Lutarei por você contra o Aivar. Lutarei por você, Lagertar. Eu morrerei por você. Mesmo não me conhecendo? Eu a conheço. Eu a conheço a vida inteira. Quer mesmo voltar a pecar? Eu a conheço a vida inteira.